Música Apesar de um primeiro tempo no 0x0, o Campinense e Grêmio conseguiram criar várias oportunidades e algumas dessas chances saíram dos pés do camisa 10 do tricolor, o Meia Douglas que sabia das dificuldades que iria encontrar diante do Campinense Um gramado pesado, um campo grande e uma equipe rápida, uma equipe que é acostumada a jogar nesse gramado que tem jogadores rápidos que conseguem movimentar bastante vieram com uma proposta de marcação individual e isso funcionou bastante Da saída para o ataque, as bolas distribuídas passavam quase sempre pelos pés do Meia Gremista e foi recompensado no início do segundo tempo, após rápida jogada de Yuri Mamuth Um toque suave foi o suficiente para tirar do goleiro Gledson As boas jogadas de Douglas continuaram no segundo tempo e ajudaram o Grêmio a sair de campo com uma vitória e a vantagem para a segunda partida em Porto Alegre A gente pensava mesmo na vitória, indiferente se fosse dois gols de diferença ou não o importante era vencer para a gente continuar a nossa sequência O objetivo da eliminação não foi alcançado, mas a gente sai com um dever cumprido aqui porque é um jogo difícil, um campo pesado, tudo contra a gente então a gente conseguiu fazer uma bela partida Douglas, camisa número 10, foi o destaque de Campinense 1, Grêmio 2 rui rui ,. pegue rui rui mi ぇ Covid Se é rui